Dezoito pneus rodando E a saudade está acionada Com o nome dela na frente Com letras iluminadas No rádio moda de viola Vou cortando a madrugada Vento chora na janela Cabeça pensando nela E os olhos firmes na estrada Vai coração Bater mais forte é impossível Queimando igual óleo diesel Na injetora da paixão Vai coração Batendo igual biela Teu dono é gamado nela Vai apaixonado por caminhão O ar que corre nos freios É igual sangue nas veias O amor que sinto por ela É igual folia e correia Saudade passa da conta E vira saudade meia Se estou voltando pra casa Se estou voltando pra casa O meu bruto criada E sai da frente que a coisa é feia Vai coração Vai coração Bater mais forte é impossível Queimando igual óleo diesel Na injetora da paixão Vai coração Batendo igual biela Teu dono é gamado nela Vai apaixonado por caminhão Gila Bater mais forte é impossível Abanão Gila Se estou voltando pra casa Vou는데 Obrigado.